Olá, pessoa organizada! Hoje, pela primeira vez, resolvi colocar a minha carinha aqui na frente das câmeras pra vocês me conhecerem. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Mara Vieira, sou personal organizer e aqui no meu canal eu dou dicas de organização. Em breve vou começar também com dicas de limpeza, dicas de receitinhas caseiras pra limpeza, dicas de faxina, dicas práticas pro dia a dia, enfim, tudo isso. Mas hoje eu estou passando por aqui pra te ensinar como dobrar meia corretamente. Vamos lá, eu vou te mostrar agora. Você vai colocar a meia com o calcanhar virado pra cima. O outro pé você vai colocar com o calcanhar virado pra baixo, dessa forma. É muito fácil. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar essa parte e colocar aqui dentro. É muito simples, dá uma olhada. Coloca aqui. E ela fica desse jeito. Ela fica bem mais quadradinha, não fica aquele rolinho feio. E você vai conseguir organizar ela assim dentro da sua gaveta. Ela vai ficar em pézinha. E você não vai precisar daquelas colmeiras organizadoras. Só vai precisar da dobra correta. Tcharam! Temos meia dobrada. Nunca mais é de bagunça. Na gaveta você vai conseguir visualizar todas elas. Tá, agora eu vou mostrar na prática como organizar dentro da gaveta. Confere aí comigo. Se você gostou dessa dica, curte esse vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que também vai se beneficiar com ela. Ah, e outra coisa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Que toda vez que eu fizer um vídeo, eu vou enviar ele pra você. Muito obrigada pelo seu carinho. Todos os vídeos que eu faço é com muito amor pra te ajudar. Espero que eu esteja conseguindo fazer isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.